Pronto, eu vou começar. Dá só o toque aí se está aparecendo. Beleza. Ótimo. Vamos lá, galera. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de ontem. Nós estávamos falando sobre cruzamento teste. Para saber se um indivíduo portador de fenótipo dominante é homozigótico ou heterozigótico, realiza-se um cruzamento teste, que consiste em cruzar o indivíduo em estudo com outro de fenótipo recessivo para aquela característica. Toda vida que for questionado se ele é homozigótico, se ele é heterozigótico, a maneira de eu observar a homozigose ou a heterozigose é fazendo esse cruzamento teste que você vai aprender agora com a gente. Por exemplo, no caso das sementes de ervilhas. As sementes amarelas podem ser homozigótico, desão-vesão, ou heterozigótico, desão-vesilha. Homo, alelos iguais, desão-vesão. Hétero, alelos diferentes, desão-vesilha. Olhando para elas, não é possível saber quais são homozigóticos e quais são heterozigóticos, pois o fenótipo é o mesmo. Elas são iguais quanto a cor. Para saber se são homozigóticos ou heterozigóticos, cruzamento teste. A semente germinar e cruzar a planta resultante com uma planta originada de uma semente verde, que é sempre pura, ou seja, homozigótico, vezinho, vezinho. Lembre-se que o verde é recessivo. E para dar recessivo, os dois alérgicos têm que ser iguais. Como ele é recessivo, é vezinho, vezinho. Se todas as sementes obtidas nesse cruzamento forem amarelas, isso que significa o alelo que condiciona amarelo. A planta é, então, homozigótica. Vezão, vezão. Se também forem produzidas sementes verdes, a planta considerada inicialmente não é homozigótica. Ela é heterozigótica, porque ela tem um alelo dominante, vezão, e ela tem um alelo recessivo, vezinho. Fornecendo para os descendentes alelos para amarelo e alelos para verde. A primeira lei de Mendo estuda os casos de monoibridismo. Analisa um caráter por vez. Tio, eu não entendi. Como foi isso? Como aconteceu? Olha, acompanhe agora a resolução dessa questão. Uma geração de erguilhas é formada somente por plantas altas. Sabemos que as plantas baixas são homozigóticas recessivas. Como podemos fazer para saber se a planta alta são homozigóticas ou heterozigóticas para o caráter e a altura da planta? Podemos realizar um cruzamento teste de uma dessas plantas altas com plantas baixas, que são homozigóticas recessivas. A planta alta é dominante. Homozigótica... A planta baixa, ela é recessiva. Então ela vai ser homozigótica recessiva. Só que... Ela, para ser alta, pode ser dois alelos grandes, ou pode ser um alelo grande e um alelo pequeno. Um alelo com a letra maiúscula e um alelo com letra menúscula. Se os dois alelos forem com letra maiúscula, ele é homozigótica. Agora, se os dois apresentarem alelos diferentes, um maiúsculo e outro menúsculo, ele é heterozigótica. A nossa dúvida aí é saber se ela é homo ou se ela é hetero. Tendo sido feito o cruzamento teste, a geração resultante for de plantas altas e plantas baixas, podemos concluir que a geração investigada era, na verdade, heterozigótica. Ou seja, ela é híbrida. Nós sabemos que quando é híbrida, ele carrega os dois alelos. Tanto o alelo dominante, que é a letra maiúscula, como o alelo recessivo, que é a letra menúscula. Para dar recessivo, as duas letrinhas têm que ser minúsculas. Para dar dominante, uma das letras pode ser o quê? Maiúscula. Essa é uma questão relacionada à primeira lei de Mendel, pois estamos considerando um caráter a altura da planta condicionado por um par de alelos. Veremos mais um exemplo de monoibridismo. Uma característica humana condicionada por um par de alelos. Eu sei que, para muitos que estão me ouvindo agora, isso não ficou muito claro. Eu concordo inteiramente com você. Mas, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dar continuidade a essa parte teórica. Chegando mais à frente, vai ter uma atividade. E nessa atividade vai ter várias questões. Em uma dessas questões, vai falar exatamente do assunto que a gente acabou de ouvir. Aí lá, eu vou esclarecer através da prática. Agora a gente vai falar sobre o exemplo de monoibridismo. Sistema RH. Lembra no início do capítulo, no início da genética, que apareceu um macaquinho lá na frente? Que eu disse assim, olha, esse aqui é responsável pelo fator RH. O RH pode ser positivo, o RH pode ser negativo. Esses primatas aqui possuem. Pois é, a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai se aprofundar no assunto. O sistema RH de grupos sanguíneos depende de vários fatores ou antígenos presentes nas membranas plasmáticas das hemácias. As hemácias são conhecidas por nós como glóbulos vermelhos ou, como eu já disse em sala de aula, eritrócitos. Dentre eles, o mais frequente é o fator D, que ocorre, por exemplo, em aproximadamente 85% das pessoas da população branca e em mais de 90% nas populações orientais. Os outros antígenos que compõem o sistema RH, fatores C e E, ocorrem em taxas pouco expressivas na população humana. De modo geral, quando é determinado o fator RH, o resultado representa a presença ou a ausência do fator D. Por simplificação, vamos falar apenas em RH. E tratar a herança desse fator como um caso que pode ser explicado pela primeira lei de Mendel, devido a um par de alelos com relação completa de dominância. O nome RH foi atribuído a essa proteína por ela ter sido detectada e estudada inicialmente em macacos resos. Macacos resos podem ser escritos com RH, resos. De onde vem o RH? Da palavra, peça, macaca, mulata. Olha a bichinha aí, cor é mais linda. Macaco resos, gênero e espécie, macaca, mulata. O fator RH é uma proteína que ocorre em todos os macacos desse gênero e pode ou não existir nas hemácias humanas, como vimos anteriormente. Preste atenção. O fator RH, essa proteína, é encontrada em todos os macacos desse gênero. Só que na espécie humana, encontrada ou não. Pode existir ou não. Dizemos que o indivíduo é RH positivo. Bem aqui você está vendo, RH com o sinalzinho de mais. Quando não ocorre, dizemos que o RH é negativo. RH com o sinalzinho de menos. Esse mais ele fica mais ou menos aqui, em cima. E o menos também, ele fica aqui em cima. A produção do fator RH é condicionado por um alelo dominante, que chamaremos de R. A não produção ou ausência do fator RH é condicionado pelo alelo recessivo. Observe que o alelo aqui escolhido foi o R. Se ele for dominante, é R maiúsculo. Se ele for recessivo, é o R minúsculo. Assim como Rzão e Rzinho são alelos, os indivíduos podem apresentar três genótipos para esse caráter. Ele pode formar três duplas. Pode ser Rzão, Rzão, Rzinho e Rzinho. O genótipo Rzinho condiciona o fenótipo RH positivo, ou seja, ele tem essa proteína no seu sangue. E o genótipo Rzinho condiciona o fenótipo RH negativo. Quer dizer que ele não tem essa proteína no sangue. Então qual é a possibilidade de aparecer a proteína RH? O fator RH. Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E qual é a única chance de não possuir esse fator RH? RH negativo. Rzinho, Rzinho. A herança do fator RH é um caso de monoibridismo. Sabendo disso, podemos afirmar que é possível um casal em que ambos são RH positivo gerar um filho RH. Permite visualizar as probabilidades. Vamos dar uma olhada. Com esse quadro, a gente consegue entender o que está acontecendo. Observe. O genótipo da mãe... Vou passar aqui. Vamos lá. O genótipo da mãe é Rzão, Rzinho. O genótipo do pai é Rzão, Rzinho. A mãe pode mandar o óvulo Rzão, o óvulo Rzinho. São dois tipos de óvulos. O pai pode mandar o espermatozoide Rzão, ou o espermatozoide Rzinho. Aí aqui eu montei essa estrutura. Do lado eu botei Rzão, Rzinho. Na primeira coluna. Coloquei na primeira linha Rzão, Rzinho. Como você deve estar vendo aqui. Aí o que acontece? Eu pego esse Rzão e junto com esse Rzão. Como é que ficou aqui? Rzão, Rzão. Isso quer dizer o quê? Que ele tem ou não tem o fator RH? Ele tem RH positivo. Agora eu vou pegar esse Rzão e juntar com esse Rzinho. Como é que ficou? Rzão, Rzinho. Ele tem ou não tem o fator RH? Ele tem RH positivo. Por quê? Porque apesar dele ter só um Rzão para um Rzinho, o Rzão é dominante. Agora vamos pegar a segunda linha. Eu tenho um Rzinho aqui. Como é que fica? Rzão, Rzinho. Sempre a letra do maior, depois a letra do menor. Que o Rzão, que é dominante, ele predomina sobre o Rzinho, que é recessivo. Isso quer dizer que ele tem o fator RH. O fator RH, esse RH é positivo. Pessoal, não tem possibilidade de não ter esse fator RH? Tem, filho. Presta atenção. O Rzinho aqui vai cruzar com esse Rzinho aqui. Vai dar Rzinho, Rzinho. Quando acontecer isso, quer dizer que ele não tem o fator RH. Como ele não tem o fator RH, vai ser negativo. Expoente negativo. Se o expoente for positivo, é porque ele tem. Se o expoente for negativo, é porque ele não tem. A presença de dominância. Vamos dar uma olhada aqui. Em todos os exemplos de mono-hibridismo estudados até agora, um dos alelos é dominante em relação ao outro. O que se manifesta nos indivíduos heterozigóticos é o mesmo do alelo dominante. Tio, agora deu um nome na minha cabeça. Não entendi, foi nada. Vamos lá, vamos dar continuidade. O fenótipo condicionado pelo alelo recessivo manifesta-se apenas quando esse alelo está em homozigose, ou seja, em dose dupla. No entanto, nesse caso aqui, haverá ausência de dominância. O cruzamento seguinte é realizado com uma planta da espécie Mirabilis jalapa, popularmente conhecida como Maravilha ou Bonina, que é essa daqui que você está vendo, essa figura maravilhosa, né? Maravilha Mirabilis jalapa. Planta comumente plantada em jardins e conteiros. As flores possuem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Na verdade, vamos considerar flores de duas cores desenvolvidas por essas plantas. Ela pode vir condicionada vermelha por um alelo que vamos chamar de V-zão, ou ela pode vir branca condicionada pelo alelo D-zão. Percebe que eu brotei dois alelos com letra maiúscula. Porque essa planta, ela produz uma flor que pode ser vermelha, ou ela tem uma outra planta que produz uma flor sendo da coloração branca. O que deve acontecer se eu cruzar essas plantas de flores vermelhas com as plantas de flores brancas? Vai dar vermelho, branco. O que vocês acham? Tem V-zinho? Tem não, só tem V-zão. Tem B-zinho? Tem não, só tem B-zão. Esse caso é diferente dos que você estudou até agora, pois se verifica a ausência de dominância entre os alelos que condicionam o caráter cor das flores. Você não tem nem B-zinho e você não tem nem V-zinho. Do cruzamento, formam-se plantas com flores rósias. As flores vermelhas possuem genótipo V-zão, V-zão, e as brancas, V-zão, V-zão. Não tem V-zinho e nem tem V-zinho. Assim, os gametas masculinos ou femininos possuem um alelo V-zão ou alelo V-zão, conforme sejam produzidos nas plantas de flores vermelhas ou... Pelo cruzamento dessas plantas, forma-se o zigoto pi, que dará origem à planta que produz flores rósias. Nem é vermelho, nem é branco. A mistura, eu posso dizer, a mistura do vermelho com o branco nessas flores deu a origem a uma nova cor, rosa. Veja o quadro no próximo slide, que representa o cruzamento V-zão, V-zão, com V-zão, V-zão. Observe, quem é essa flor aqui? É a flor branca, V-zão, V-zão. Quem é essa flor aqui? É a flor vermelha, V-zão. O que foi que eu fiz? Eu cruzei esse B com esse V. Como é que ficou? V, B, flor, rosa. Agora, eu vou cruzar esse B com esse V. Como é que ficou? V, B. Como é que ficou a rosa? A rosa não, a flor, rosa. Vou pegar esse B daqui e cruzar com o V de lá. Ficou V, B. Como é que ficou a flor? Rosia. Se eu pegar esse alelo e juntar com aquele alelo, vai formar V, B. Ou seja, rosa. O que que acontece se eu cruzar as flores da maravilha com as flores da maravilha branca? Todos os seus descendentes, todas as flores que vão surgir serão 100% rosa. Então, qual é a dominância aqui? É o vermelho ou é o branco? Nesse caso aqui, houve ausência de dominância. dominância. E o híbrido, cujo genótipo é V, B, possui fenótipo intermediário da flor vermelha com a flor branca para dar a flor rosa. Esse é um caso, portanto, de dominância. representamos os alelos envolvidos com letras maiúsculas para indicar a ausência de dominância entre eles. desenvolvendo as mesmas cores, vermelho e branco, é também muito interessante, bastante interessante. Bois de raça, shortam, podem ter pelos brancos ou pelos vermelhos alternados com... Olha aí. Ele pode, no primeiro, apresentar pelos vermelhos, no segundo, apresentar pelos brancos e, no terceiro, ele ser rajado. Ele é vermelho com branco. O branco com... Os bois de pelos vermelhos são homozigóticos de genótipo V, Z, 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 Z. E os de pelos brancos são homozigóticos do genótipo V, Z, Z, Z. Os indivíduos que possuem pelos alternados são heterozigóticos. Como assim? Dois alelos diferentes. V, Z, 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 Z. Resultante do cruzamento de indivíduos de alelos vermelhos, Z, 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 Z. Com indivíduos de alelos brancos, Z, 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 Z. De pelos brancos, aliás. No caso descrito, não há relação de dominância entre os alelos, nem herança intermediária. Se houvesse herança intermediária, os pelos dos híbridos teriam a cor intermediária entre vermelha e branca. O que não ocorreu. Ocorreu com as flores. Eu tinha uma flor vermelha que cruzou com a flor branca e nasceu a flor rosa. Por exemplo, eu tenho um boi do pelo branco, cruzou com a vaca do pelo vermelho e nasceu o que? Um filhote, um bezerro. Ele tem as duas, aliás, não é intermediário não, ele tem as duas cores. É vermelho e branco. Como os pelos vermelhos intercalam-se com os brancos, mantendo evidentes as duas colorações, fala-se em codominância. Ora você vê vermelho, ora você vê o branco. Aqui não houve ausência de dominância. Aqui houve, nesse caso dessa raça de bois, houve a codominância. A presença das duas... A cor amarela do pelo de um camudongo é condicionada por um alelo azão. Sobre o alelo azim, que é recessivo, que condiciona a cor preta. Assim, todo cruzamento experimental realizado entre machos e fêmeas, ambos pretos, origina somente descendência de pelagem preta. Por que, tio? Porque os alelos pretos, preto puro, só vai transmitir que tipo de gameta? O que vai dar origem ao preto. Então, se eu tenho os ratinhos pretinhos de um lado, que vai cruzar com os ratinhos pretinhos do outro. Vai nascer um ratinho, vários ratinhos pretinhos. Confirmando o esperado pela primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores, e esses se separam na formação dos gametas, que são sempre... Hoje, já com os novos conceitos, podemos interpretar a primeira lei de Mendel do seguinte modo. Cada caráter é determinado por um par de alelos, porém, os gametas possuem apenas um desses alelos, e pode transmitir somente uma informação genética para esse caráter. No entanto, o cruzamento entre machos e fêmeas amarelos nunca resultava as proporções esperadas pela primeira lei de Mendel. Como assim? E um ratinho amarelo que cruzou com ratinha amarela? Não vai dar os amarelinhos? Não, não dá. O que que acontece? Se pelo menos um dos animais cruzados fosse homozigóticos, todos os descendentes deveriam ser... Não acontecia. Professor, o que que tá acontecendo? O ratinho não tá nascendo? Não. Ele tá morrendo. Se ambos fossem heterosigóticos híbridos, a proporção esperada seria amarelos para um preto. O que também não acontecia. Professor, eu tô começando a ficar assustado. Dá só uma olhada no que tá escrito aqui em cima. Alelos letais. Fatais. Uh! Que alelos aí que é fatal. Se ele aparecer, deveria nascer quatro ratinhos, nasce três. Porque um morre. O resultado obtido do cruzamento entre indivíduos amarelos obedece sempre a proporção de dois amarelos para um preto. Como explicar essa discrepância em relação à primeira lei de membro? O primeiro cientista a estudar essa questão foi o geneticista francês Coynot. Fala assim. Em torno de 1905. Coynot chegou a levantar a hipótese de que os espermatozóis portadores de cromossomos com o alelo azão não conseguiam fecundar um óvulo também portador do mesmo alelo, azão, formando o genótipo azão-azão. Foi, no entanto, rejeitada pelas pesquisas seguintes de vários cientistas. Ficando demonstrado que a fecundação ocorre. O ovo se forma e se desenvolve. Mas o indivíduo portador do genótipo azão-azão morre no útero materno. Conclui-se, então, que o alelo azão, embora dominante em relação ao alelo azinho, é letal. Azidupla. Isso significa que quando nasce um camudongo de pelagem amarela, ele é certamente heterozigótico. O que é hétero? Diferente. Os alelos são diferentes, formando o zigoto. O zigoto só pode ser o quê? Azinho. Porque se fosse azão-azão, o ratinho ia morrer. O interessante é que como o alelo azão é letal, somente em dose dupla pode-se afirmar que ele é recessivo para letalidade. Olha só aqui. Eu tenho o ratinho amarelo, azão-azinho. Aí aqui do outro lado eu tenho o ratinho amarelo, azão-azinho. Aí eu pego esse azão junto com esse azão. Aí fica o quê? Azão-azão. O que acontece com o ratinho? Eu pego esse azão, agora eu vou cruzar com esse azinho aqui. Como é que fica? Azão-azinho. E qual é o ratinho? Amarelo. Agora... Eu pego esse azão. Bom... Azão. Depois eu fiz azão-azinho. Agora eu vou pegar o quê? Esse azão aqui. E vou juntar com esse azinho. Ficou o quê? Azão-azinho. Ratinho amarelo. Ele tá vivo? Tá. Por que ele tá vivo se ele tem o alelo azão? Pra matar ele ele tinha que ter... O dois alérgicos tem que ser o quê? Iguais. Dominantes. Agora se eu pegar esse azinho daqui e juntar com esse azinho daqui, é de forma o quê? Azinho-azinho. Que cor ratinho? Ele é preto. Nasce quantos ratinhos? Nasce três. Dois amarelos. Não era pra nascer quatro, não. O que nasceu com o genótipo azão-azão, esse azão aqui, tal. E ele mata quando ele aparece duas vezes. Azão-azão matou ele. Se for azão-azinho, ele sobrevive e ele é amarelo. Ele não é amarelo. Ele é preto. O preto, nesse caso aqui, ele é recessivo e o amarelo é dominante. A frequência de um genótipo na população. Organizados em equipe, você e seus colegas poderão fazer uma investigação em bons modos do cientista que pesquisa a frequência e a alergia de um determinado gene de uma população. Láda nesse material aqui, ó. E vou mostrar um negócio pra vocês, ó. Olha só. As três pessoas aqui, elas estão mostrando a língua. Aqui, ó. As três pessoas aqui estão mostrando a língua. Formam um U. Formam um U. E essa criatura aqui, não é porque ela não queira formar U. É porque ela não consegue formar U com a língua. O homem e o menino possuem a capacidade de enrolar a língua. Já a mulher, não. Outra coisa que você pode observar entre as pessoas da sua sala é que existem pessoas que têm um pavilhão auricular do lobo. E essa extremidade aqui da orelha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Já existem pessoas que têm o pavilhão auricular do lobo aderente, ou seja, preso. Dá só uma olhada aí entre vocês depois, entre os colegas. A forma do lobo da orelha, pavilhão auricular, é a capacidade de enrolar a língua. Há pessoas que têm a capacidade de enrolar a língua e que não têm essa capacidade de enrolar a língua. Deixa eu ver aqui. Com material, anotação de resultados, realiza uma coleta de dados. No caso do lobo, do pavilhão auricular, deve-se observar se é aderente ou solto. No caso da capacidade de enrolar a língua, deve-se pedir que a pessoa tente enrolar o movimento nas laterais da língua para cima. Organize os dados, total. Crente, solto. Aqui ele pega para você fazer uns cálculos matemáticos. Isso que eu vou fazer com meus alunos em sala de aula. Apresente os resultados na forma de... Vamos lá. Indo além. Vamos chamar de A e Azinho, Azão e Azinho, os alegros que condicionam o caráter e forma do pavilhão auricular. E de Bzão e Bzinho, os alegros que condicionam a capacidade de enrolar a língua. ... dos genótipos Azinho, Azinho e Bzinho na população amostral. O que acontece aqui? Se a pessoa conseguir enrolar a língua, formar um U, ela pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Agora, se a pessoa não conseguir enrolar a língua, qual é o genótipo dela? Azinho, Azinho. Agora, dá uma olhada no pavilhão auricular, que é presa na orelha aqui do lado. Se for solta, é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Agora, se for presa, vai ser Bzinho, Bzinho. Vamos lá. Alelos. No texto dissemos que cromossomos homólogos são os blocos gênicos. Se um determinado lugar de um cromossomo é ocupado por um gênio, o outro cromossomo haverá o alelo ocupando a mesma posição. A afirmação verdadeira. Os alelos sempre ocupam o mesmo loco em um par de cromossomos homólogos. Alelos são formas alternativas e variações de um gênio que condiciona a determinada característica. Assim, o que chamamos de alelo dominante e alelo recessivo são formas alternativas de um gênio relacionado a um caráter. O indivíduo pode apresentar homossomos homólogos, ou seja, dois alelos são iguais, são dois alelos idênticos, sendo então homozigótico para um caráter. Ou um alelo diferente do outro, sendo esta a condição heterozigótica. Só lembrando que homo são alelos iguais e héteros são alelos diferentes. Observe no esquema a seguir uma representação muito simplificada de um par de cromossomos homólogos, destacando três locos gênicos hipotéticos. Cromossomos homólogos. Aqui, quando você fala, deixa eu ver aqui, no início do texto. Locos gênicos. Vou te abrir aqui, olha só. Locos gênicos. Promoçomos homólogos apresenta o mesmo locos gênicos. O que seria esse locos gênicos? Está aqui na figura. O que é que está aqui em cima? Rzão. O que é que está aqui embaixo? Rzão. Eles são homólogos ou são heterólogos? Eles são iguais ou diferentes? São iguais. Então é homozigótico, dois alelos dominantes, porque são letras maiúsculas. No exemplo, Rzão, Rzão. Aqui, ó. Azinho e Azinho. Homozigótico, dois alelos, só que eles são recessivos. Porque aqui eu tenho a representação do Azinho e aqui é o Azinho. No exemplo, Azinho e Azinho. Olha pra cá. Vzão, Vzinho. São iguais? Não. Um é maiúsculo, outro é menúsculo. Um é dominante e o outro é recessivo. Eles são híbridos. Eu posso dizer que eles são heterólogos góticos, um alelo dominante e o outro é um alelo recessivo. No exemplo, Vzão, Vzinho. Em um momento aqui, você observou três alelos. Em nenhum momento tem três alelos. Sempre vai ter o quê? Dois alelos. Pra normais. Os fenótipos são mais frequentes do que recessivos? Os alelos dominantes são sempre os mais comuns nas populações? Eles são os melhores em termos de fenótipos? Para responder tais questões, vamos analisar o seguinte. O que é mais comum? Uma pessoa com cinco ou com seis dedos em cada mão ou pé? Dá pra você dizer, claro, professor. É óbvio. Tem cinco dedos no pé ou cinco dedos na mão. A ocorrência de mais de cinco dedos na mão ou no pé é rara e condicionada por um alelo dominante. Como é a conversa? Se a pessoa tiver seis dedos na mão ou seis dedos no pé, ele é dominante? Dominante. Nós, se você olhar pra sua mão, olhar pro seu pé, tem cinco dedos, nós somos recessivos. O que é recessivo? Recessivo. Os dois alelos são iguais, são homozigóticos. Só que são homozigóticos recessivos. São dois alelos com letra minúscula. Só tem uma chance de ser com cinco dedos. Agora, com seis dedos, eu tenho duas chances. Com as duas letras maiúsculas. Ou, no caso, ele híbrido. Com um alelo maiúsculo e outro alelo minúsculo. Sendo que o maiúsculo domina o menúsculo. Isso é curioso. Pois, intuitivamente, esperamos que o caráter condicionado pelo alelo dominante seja o mais frequente a uma população do que o caráter condicionado pelo alelo recessivo. O que não acontece para muitas características. Essa nossa expectativa decorre da ideia de que, em uma população, os alelos dominantes são mais frequentes, ou pelo menos em igual número que os recessivos. Podemos associar a palavra dominante a melhor vantajoso pelo conceito de dominar que utilizamos em nosso dia a dia. Não funciona dessa maneira. Na genética, não. Trata-se, no entanto, de uma ideia falsa para a genética, pois os alelos recessivos podem ocorrer com frequência muito maior que os dominantes em uma população, dependendo do gene em questão. É o caso do caráter conhecido como polidactilha, que é a presença de mais de cinco dedos na mão ou no pé. Poli, muitos, dactilha, relativo a dedos. Polidactilha são muitos dedos, acima de cinco. O alelo dominante é menos frequente na população do que você tem cinco dedos na mão e ele é recessivo. Se ele tivesse seis dedos na mão, seis dedos no pé, ele seria dominante. Os fenópolis são mais frequentes do que o recessivo? Continuando. Todas as pessoas que possuem cinco dedos em cada mão e em cada pé são homozigóticas recessivas. para esse caráter. Homozigótica quer dizer o quê? Ele apresenta os dois alelos iguais. Só que esses dois alelos são representados por duas letras maiúsculas e minúsculas. São duas letrinhas minúsculas. Ele diz que é recessivo. Olha aí que coisa incrível, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caramba! O que é que esse cara tem? O que é que essa mulher tem? Polidactilha. Ele é normal. É, não. Ele é normal. Ele é recessivo. Não. Ele é dominante. Ah, ele é dominante porque tem seis dedos, eu tenho cinco? Não. Não é por aí não, cara. Presença de mais de cinco dedos é condicionada por o alelo. Leitura. Você já deve ter ouvido falar. Essa expressão, tal pai, tal filho. Essa expressão faz parte da cultura popular e é muito usada para realçar qualidades ou defeitos em uma pessoa, de forma elogiosa ou pejorativa a pais e filhos. Parece que o primeiro registro dessa expressão na literatura é o que se vê em Os Lusíadas e Luiz Vaz de Camões, referindo-se a Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal que teria herdado a coragem de seu pai. Que maravilhoso. É o que se pode ler na Estófilo 28, do canto terceiro daquele que é para muitos o mais famoso poema da literatura portuguesa, publicado em 1572. O fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, forçado a fatal necessidade, o Espírito deu a quem lhe o tinha dado. Ficava filho em terra mocidade, em quem o pai deixava o seu traslado. Que no mundo os mais fortes igualava, que de tal pai, tal filho se esperava. Que lindo. Vamos lá. A questão sobre a leitura. Como essa expressão no contexto em que é usada em Os Lusíadas, na linguagem popular, se relaciona com o que você aprendeu a respeito de hereditariedade? E agora, isso tem alguma coisa a ver com a hereditariedade? Que do mundo os mais fortes igualava, que de tal pai, tal filho se esperava. A expressão traduz a noção de que as características dos descendentes são herdadas de seus progenitores. Que no caso aí poderia ser o pai, poderia ser a mãe, poderia ser o doido, sei lá. Conforme comentamos nesse capítulo, As características de um ser vivo não são determinadas unicamente por seu conjunto de genes, mas sofre influência de fatores ambientais. Lembra da galinha carijó? Pedrez? Pedrez? Que ela ia nascer com as perninhas curtas, as asinhas curtas. Aí eu fui lá, vi o gene dele. Era um gene recessivo. Aí as penas iam aumentar e as pernas iam crescer. O que é que ele fez? Ela largou o ácido bórico no ovo galado. O petinho nasce, o petinho se desenvolve, cresce, com as perninhas curtinhas. Mas ele não tinha recessividade? Não ia nascer com as asas grandes e as perninhas grandes? Sim, mas eu não joguei o ácido bórico? O ácido bórico mudou o fenótipo. Vamos ver dois interessantes exemplos dessa influência em animais. Nem todas as populações de flamingos são formadas por indivíduos de cor rosa. E a explicação para tal variação está na alimentação. Flamingo é aquela ave bonita, linda, maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais dela aqui. Eu tenho. Olha só. Flamingo alimentado por certos crustáceos adquirem essa cor em suas penas. Olha só. Ele é rosa ou ele é branco? A maioria é rosa. Não é? É pra ser. O que esse albino está fazendo aí? Cara, o cara explica aqui que o fato dele mudar a alimentação, as penas mudam de cor. Então o meio pode modificar o fenótipo do ser vivo. Não é só o gênesis que faz isso. Ah, ele era para ter nascido rosa. Sim, ele nasceu rosa. Mas devido à alimentação, o que aconteceu? Ele mudou a cor da... O meio modificou. Você já ouviu falar nos sapos venenos de flecha? Já? Pega a flecha, pega a ponta da flecha, passa no sapinho, aí taca a flecha. E vem passando, ó, o viadinho, pum, morre envenenado. Não morre nem por causa da flecha, é por causa do veneno, enfim, imobiliza o bicho. O que são esses sapos? São os dedobates, pequenos anfíbios anuros encontrados na nossa Amazônia. O veneno de sua pele era usado por indígenas em flechas e zarabatanas, que é aquele negociozinho que você tem, tipo, um caninho que você bebe refrigerante, aí bota o negócio lá dentro, aí assopra, aí sai. E daí vem o nome popular. Ficou comprovado que em algumas espécies de dedobates, o veneno não é produzido por eles, mas pelas formigas que eles comem. Poxa, você acabou de dizer que existe, que existe, de flecha, e agora você está dizendo que não é o sapo, porque existe sapo que não tem o veneno, tem sapo que tem. E aí, ele observou o que, o pesquisador lá, que existia um grupo de sapos que comiam uma determinada formiga e desenvolvia esse veneno. Já existia um grupo de sapos que não comiam a formiga e não tinha esse veneno. Então, esse veneno vinha de onde? Da formiga, não é não? Vamos ver. As formigas cultivam um tipo de fungo dentro do formigueiro e deles se alimentam. Opa! O que é isso? A formiga? Ela pega um fungo lá e se alimenta dele, mas vamos lá, vamos continuar. Elas levam um pedaço de folha de uma planta venenosa para o formigueiro e o fungo decompõe essas folhas, retirando delas o seu alimento. Peraí, você está querendo me dizer que o veneno do sapo não era do sapo, não era da formiga e não é do fungo? É de uma planta venenosa? Isso, 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 isso. O fungo decompõe essas folhas dessa planta venenosa, retirando dela seu alimento. O veneno da planta acumula-se no fungo e, consequentemente, a formiga come o fungo. Se acumula na formiga, consequentemente, a formiga se acumula no sapo, sem causar prejuízo a eles. O fungo que se alimenta da planta venenosa não morre. A formiga que se alimenta do fungo que se alimentou da planta venenosa não morre. E o sapinho que comeu a formiga, no que ele adquiriu o veneno do fungo, que o fungo adquiriu o veneno a partir da folha de uma planta venenosa, nenhum deles envolvidos é afetado pelo veneno. Um dendrobate pode consumir centenas de formigas por dia e, por esse caminho direto, o veneno da planta acumula-se em seu corpo. Não é a formiga que é venenosa. Não é o fungo que é venenoso. É o alimento do fungo, que são as folhas. A formiga leva a folha para ela comer ou para alimentar o fungo? Alimentar o fungo. O fungo se alimentando dessa folha, que é venenosa, adquire o veneno. A formiga se alimentando do fungo adquire o veneno do fungo, que é adquirir o veneno da folha. E o sapo comendo a formiga adquire o veneno da formiga, que é adquirir o veneno do fungo, que é adquirir o veneno da folha venenosa, da planta venenosa. Que loucura, não é? Gênesis, ambiente e evolução. Cientistas observaram que quando um dendrobate é nascido e tiveiro, recebendo alimento diferente de sua dieta no ambiente natural, não apresenta o veneno potente e letal na pele. Ou seja, a nova imédia. Compreendo até que ponto as variações genotípicas são determinadas pelos genes, é fundamental no estudo da evolução dos seres vivos. As variações do genótipo são transmitidas para os descendentes genotípicos, mas o fenótipo vai determinar as condições de sobrevivência de determinados indivíduos em uma população, o que afetará a variabilidade genética ao longo das gerações. Olha, que coisa mais gotosa. Dendrobate. Cara, não chega nem perto desse sapo. O professor só acabou de dizer que tem sapo que tem veneno, tem sapo que não tem veneno. Você vai cair na besteira de se aproximar de um sapo se ele come a formiga que tem esse veneno, que essa formiga come o fumo que tem esse veneno, que esse fumo se alimenta da folha do vegetal que tem esse veneno. Você sabe disso, você não sabe. Então, se você não sabe, não chega nem perto. Mas não bota nem o beco para você morrer. Suponha a seguinte situação. Questão sobre a leitura. Uma planta produz folhas mais largas quando se desenvolve em ambiente sobre a água. Cresce. Como você faria para verificar se o caráter largura da folha é determinado geneticamente? O que a gente faz nessas horas? A gente vai trabalhar com a genética ou vai pegar essa planta e botar ela no local que tenha mais luz? Lembra que eu disse que quando eu não sei se o gene é homozigótico ou se o gene é heterozigótico, a gente tem que fazer o cruzamento, o teste, como é que eu faço? Eu pego essa situação e cruzo ela com o recessivo. Se nascerem todos os dominantes, é porque é homozigótico. Se nascerem um dominante e um recessivo, é porque ele era heterozigótico. Eu disse que agora, lá no final, a gente ia acabar aplicando a teoria que foi dita no início desse vídeo. Galera, gostaria de agradecer a todos por terem assistido a essas aulas maravilhosas que eu passei com vocês. Dou por encerrado, por hoje. Quando for amanhã, questões sobre genética. Eu já estou digitando algumas questões e amanhã a gente dá uma olhada, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, boa noite, durmam. Amanhã tem aula. Tchau, boa noite.